Você sabia que uma simples seca na região do Panamá pode interromper o funcionamento do Grande Canal do Panamá? Esta maravilha da engenharia civil usa um sistema de eclusa inteligente para levantar os navios que passam por quase 20 metros a fim de transportá-los com segurança através do canal. Conectar os oceanos Atlântico e Pacífico via água foi o sonho da humanidade por mais de 500 anos. A vantagem? Os navios podem economizar uma distância de viagem de 20 mil quilômetros. As incríveis máquinas que os americanos inventaram desempenharam um papel importante na realização de um projeto tão grande. Observe só os guindastes gigantes que eles inventaram, chamados guindastes T. Pode ser difícil de acreditar, mas essas máquinas gigantescas eram realmente capazes de se mover graças a locomotivas a vapor. Os guindastes T foram uma grande ajuda para concluir a concretagem necessária para o sistema de eclusas do Panamá. Você notou a casinha acima do guindaste? Curiosamente, a máquina a vapor dentro desta casa era capaz de levantar uma caçamba cheia de concreto e também controlar seu movimento com precisão. Esse mecanismo de polia de cabo movido a vapor levava a caçamba ao seu destino muito mais rápido do que o transporte manual de material. A forma como despejava o concreto também era bastante inovadora. O melhor local para realizar o sonho do canal é uma estreita região do Panamá. O Panamá é um país deslumbrante com terreno muito acidentado. Esta seção transversal da Terra é a prova disso. A solução mais óbvia é simplesmente cavar tudo isso, permitindo que os oceanos de ambos os lados entrem e se conectem para que os navios possam continuar sua viagem. Os franceses tentaram exatamente esse método em 1892 e falharam miseravelmente. Deslizamentos de terra, chuvas torrenciais e doenças foram os principais problemas. A remoção da terra levou quase oito anos e matou quase 22 mil pessoas. Como resultado, o projeto acabou sendo abandonado. Os americanos tiveram uma ideia brilhante. Por que você deveria cavar a terra completamente? Basta remover uma parte dessas enormes montanhas e inundar toda a extensão de terra com água. Continue assistindo para saber como eles encheram apenas uma pequena largura com água sem inundar todo o Panamá. Como você pode ver claramente, desde que o navio seja levantado nesta nova superfície de água elevada, ele pode facilmente cruzar o Panamá. Mas como exatamente eles tornaram possível elevar um navio pesado a esse novo nível de água? Os engenheiros contaram com este truque simples. Se um objeto pode flutuar na água, apenas aumentando o nível da água, ele será levantado. Para implementar este truque, devemos primeiro instalar três portões na entrada do local do Panamá. Suponha que o primeiro esteja aberto. O navio entra na região entre os dois portões. Agora, feche o primeiro portão e abra esta válvula. A água da região armazenada do portão acima é liberada. Tanto o nível da água quanto o navio subirão automaticamente. Quando os níveis de água estiverem iguais, abra o segundo portão para que o navio possa entrar sem esforço na próxima câmara. Agora, feche o segundo portão e faça mais um nivelamento de água. Depois de mais alguns níveis de água, o navio agora pode entrar na plataforma de água elevada sem esforço. Assim, o navio pode continuar sua longa jornada por este fantástico atalho pelo Panamá. Quando o navio chega ao fim do canal, deve ser baixado novamente ao nível do mar. Para realizar isso, simplesmente execute a mesma técnica de nivelamento de água na sequência exatamente oposta. O navio foi abaixado até o nível do oceano. Isso não é genial? Esse levantamento e abaixamento é um método totalmente baseado na gravidade. Nenhuma energia externa é necessária para esta operação. Contudo, você notou um pequeno problema aqui? Quando o primeiro navio entrou no canal, o oceano e a água da câmara estavam no mesmo nível. Contudo, depois de totalmente levantada, um degrau de água extra foi formado na primeira câmara. Essa água extra deve ser liberada no oceano para que o próximo navio possa entrar na câmara. Essa etapa de água veio originalmente do lago. Portanto, com a passagem de cada navio, o lago Gatum perde água. Sem corrigir esse problema, o lago Gatum acabaria secando completamente e a operação do canal do Panamá cessaria. Felizmente, este não é o caso. O lago Gatum é abastecido pelo rio Chagres, cuja água provém das chuvas locais da província do Panamá. Desde que haja chuva suficiente, a perda de água que ocorre durante cada travessia de navio é facilmente compensada. Contudo, um incidente assustador aconteceu no ano recente de 2019, a seca do canal do Panamá. O nível de água no Panamá ficou muito baixo devido à seca. Alguns embarcadores foram forçados a limitar a quantidade de carga para navegar com segurança na hidrovia. No ano seguinte, houve chuva suficiente e o canal voltou a funcionar perfeitamente. Agora vamos abordar a grande questão. Como inundamos esta exata região do Panamá? Para isso, devemos primeiro construir uma barragem. A corrente de água do rio Chagres se acumulará na região da barragem. O corpo de água recém-formado é chamado de lago Gatum, um dos maiores lagos artificiais. Simplesmente controlando a altura da barragem ou a altura da superfície da água, podemos atingir diferentes níveis de inundação. Infelizmente, não há como inundar apenas esta região. Se você tentar inundar toda a travessia, quase todo o Panamá ficará debaixo d'água. Por causa disso, os engenheiros americanos decidiram parar a inundação neste nível. Quase dois terços da Terra estão inundados e apenas uma pequena porção permanece acima da água. Agora começa o verdadeiro desafio, remoção desta região não inundada de 15 quilômetros de extensão ou formação do córtico Lebra. O propósito total, conectar a represa e a água do oceano. Dê uma olhada nessas máquinas gigantescas, conhecidas como deslocador de trilhos. Espalhador de terra e descarregador. Curiosamente, todas elas foram inventadas para um propósito específico, formar o córtico Lebra, removendo a terra e conectar os oceanos. O rei do maquinário de construção do Canal do Panamá foi a escavadeira a vapor criada pela Buciros. Para realizar este megaprojeto, foram empregadas 70 dessas escavadeiras a vapor. Mesmo uma máquina tão gigantesca sofreu no terreno rochoso do Panamá. A solução certa é usar dinamite. Incríveis 800 mil bastões de dinamite foram usados em média por mês durante o grande trabalho de escavação. A dinamite quebrou sem esforço pedras grandes em pedaços menores que poderiam ser facilmente recolhidos por escavadeiras a vapor. Uma escavadeira pode mover duas toneladas de terra. A maneira como a terra foi despejada no trem foi bem legal de ver. Dê uma olhada na fonte de energia desta gigantesca máquina. Um motor a vapor. A forma como este motor a vapor controla esta máquina é um exemplo clássico das incríveis inovações do início do século XX. Os engenheiros viraram a lança usando um suporte com uma corda em volta. O braço foi capaz de se mover para frente e para trás graças a esse interessante arranjo de engrenagens. O braço também pode girar devido a esse arranjo de polia da corrente. Quando a caçamba estava pronta para despejar o material o operador do guindaste simplesmente puxava a trava. Os vagões, agora cheios de terra poderiam iniciar sua jornada em direção à área de aterro. Acontece que até mesmo esvaziar a terra desses mais de 20 vagões foi um grande desafio. Com a ajuda de um experimento vamos ver como os americanos resolveram esse problema. Essa forma simples resolveu o grande problema do descarregamento. Vamos vê-lo em ação. Estou movendo a peça do descarregador. Você pode ver que todas as peças de metal estão caindo nessa direção e isso é legal. Esta animação mostra os detalhes da máquina automática de despejo de solo. Quando este guincho movido ao vapor gira, ele puxa o descarregador em sua direção. Como resultado, o solo é despejado da borda aberta do vagão. Vamos observar a operação de descarga de outro ângulo. Essas grandes montanhas de terra nas laterais dos trilhos não permitirão mais despejo quando o próximo vagão cheio de material chegar. Para apleinar essas montanhas, os americanos inventaram mais uma máquina, o espalhador de terra. O espalhador de terra tem asas de aço que podem se estender de 3 a 4 metros dos trilhos de cada lado. A operação dessa máquina é muito gratificante de assistir. Você pode ver com que facilidade a máquina empurra a terra e nivela as montanhas. Assim que o aterro ficou largo o suficiente, os engenheiros inteligentes mudaram a pista para a nova superfície plana. Para mudar a pista, os engenheiros inventaram e implantaram outra máquina genial chamada de deslocador de trilhos. O deslocador de trilhos tem um guindaste pequeno, mas útil, movido por uma locomotiva. Os trabalhadores estão conectando os trilhos com o deslocador de trilhos. O primeiro passo da operação é levantar o trilho do solo. Isso é obtido com a ajuda de um garfo de corrente e um arranjo de lança superior. Agora você pode estar se perguntando como os trilhos de aço são capazes de dobrar assim. Isso foi possível devido ao uso de um tipo especial de trilho de aço flexível. Agora, a lança inferior vira para um lado e o trilho é deslocado. Dessa forma, uma grande seção da via poderia ser deslocada sem a necessidade de desmontar e reconstruir a via. Se o deslocador de trilho não tivesse sido inventado, seriam necessários cerca de 500 trabalhadores para trabalhar usando o método antigo, deslocando dormentes de trilho separadamente. ao usar esta máquina recém-inventada, estima-se que o governo americano economizou vários milhões de dólares. Agora, é hora de ver como os engenheiros formaram o corte Culebra com essas máquinas. O corte Culebra foi uma grande lição de engenharia para engenheiros civis no mundo todo. Suponha que a escavação ocorreu em uma região não montanhosa. Isso é o que os franceses acharam suficiente cavar. Contudo, quase três vezes mais solo precisou ser removido. Mesmo os americanos não poderiam imaginar a necessidade de remover uma quantidade tão grande de terra. A razão para isso são os deslizamentos de terra. Todos os materiais têm um ângulo de repouso. O ângulo de repouso necessário para a região de Culebra era bastante baixo para obter um corte estável. Após anos de remoção de terra, o corte Culebra estava quase pronto. O último desafio que restava era esse trecho elevado chamado Dique da Gamboa. Como você já deve esperar, o americano resolveu essa questão com estilo. Em 10 de outubro de 1913, o presidente americano Woodrow Wilson apertou um botão que enviou um sinal para 7 mil quilos de dinamite, localizados a 6 mil quilômetros de distância, no Dique da Gamboa, no Panamá. Os engenheiros prepararam uma extensa rede de cabos elétricos, principalmente sob o oceano, para transferir o sinal do presidente para o Panamá. Após pressionar o botão, o sinal demorou 4 segundos para chegar ao seu destino. Lá provocou uma faísca e uma gigantesca explosão, deixando um vão de 60 pés no Dique da Gamboa. A água do lado do Gatum imediatamente correu para o Córtico Lebra. Finalmente, os oceanos Atlântico e Pacífico se encontraram pela primeira vez. Esse momento não foi apenas de grande orgulho para os americanos, mas o mundo inteiro se uniu à celebração deste momento histórico. Usando os fundamentos e as tecnologias que aprendemos até agora, vamos revisar todos os detalhes do trânsito de um navio pelo Canal do Panamá. Quando um navio de carga se aproxima da câmara da eclusa do canal, a hélice do navio deve ser desligada. O navio agora será movido por esses dois rebocadores. Nenhum navio pode passar pela câmara da eclusa com seu próprio poder. Observe como o navio está perfeitamente alinhado com o portão do canal graças ao empurrão lateral desses braços. Pouco antes do navio entrar na câmara da eclusa, os trabalhadores do canal o amarraram a quatro locomotivas elétricas chamadas mulas. Elas viajam em ambos os lados de uma parede da eclusa em uma via férrea de alta tensão. Essas locomotivas guiam cuidadosamente o navio para que ele não bata nas paredes da eclusa. O navio está agora passando por algumas operações de subida de degraus na água. As eclusas do Canal do Panamá são tão bem projetadas que o enorme navio de hoje pode navegar com segurança com apenas alguns centímetros de sobra. Depois de subir o degrau final da água o navio chega ao famoso Córtico Lebra. Você sabe o que vem depois do Córtico Lebra? O lago Gatum. Ao cruzar o lago os passageiros podem apreciar a beleza cênica do Panamá. Quando o navio chega ao final do corte ele é abaixado usando o método reverso da etapa de água. Aqui está uma última curiosidade. Esses portões que você vê são chamados de fechaduras Mitter e foram originalmente projetados pelo grande Leonardo da Vinci há cerca de 500 anos. O design genial das fechaduras Mitter forma automaticamente uma junta estanque à água. As fechaduras Mitter são grandiosas mas você deve estar ciente de que o Lesix está em grandes apuros. Para manter nosso serviço educacional por favor nos apoie no Patreon. seríamos muito grato por isso. Obrigado por assistir o vídeo. o vídeo.